Então, tá bem, gente Vamos lá Voltando, assim, a ideia Ei, Fernanda, bom dia, Fernandinha Pessoal, então De modo geral O que a gente tem falado, assim, nos últimos dias Desde que começou o curso A ideia é que A ressonância magnética funcional como técnica Tem várias e várias etapas E geralmente o que a gente vê Que a gente só olha quando a gente está lendo um trabalho Ou tentando imaginar como ela funciona E a parte dos mapas A ideia é que para ter esses mapas Várias outras etapas aconteceram Então a gente falou Sobre a aquisição, a gente falou bem pouco Sobre os parâmetros de aquisição Isso pode ser uma coisa depois que a gente pode pedir para o Gautieri Ou para outra pessoa falar O Tiago comentou na aula dele A diferença, quando você mexe em alguns parâmetros Desse, você pode otimizar sinal Em algumas regiões do cérebro e perder sinal Em outras regiões do cérebro Então essa é uma coisa, uma área um pouco mais Técnica, um pouco não Totalmente técnica Que geralmente tem os engenheiros e os físicos Da ressonância Que ajudam assim nessa parte E os técnicos Que implementam e discutem Vários protocolos possíveis A gente testa, etc Então assim, a gente falou um pouco da aquisição da máquina Mas a gente falou um pouco do sinal Dos espinhos lá Como é que você adquire o sinal da ressonância Qual é a medida física desse sinal A gente falou sobre a apresentação dos estímulos A ideia é que você faz um estudo com tarefa E o artigo de hoje que a gente vai falar Coloca tarefa nisso Que trabalheira que esse pessoal teve A gente vai falar sobre como montar uma tarefa Desculpa, a gente falou sobre como montar uma tarefa, etc E também sobre fazer nada Então tá, a ideia da aquisição é isso Você tem os parâmetros da máquina Tem os parâmetros de como você tem o seu sinal Tem o que você vai manipular na sua tarefa Você está manipulando direito? É um bom estudo? É um estudo meio falho? Você não controlou direito as variáveis Beleza Daqui quando a gente pega o dado A gente falou do pré-processamento Olha, peguei meu dado Adquiri meu dado Eu vou olhar meu dado E às vezes o meu dado vai ter vários problemas Não vai estar bom E aí eu nem vou pré-processar ele Mas eu peguei meu dado Tá bom Não tem nenhum buraco no cérebro Ninguém estava com uma falha de sinal absurda Vou pré-processar meu dado Beleza Pré-processei meu dado Realinhei a ideia do movimento Você controla para o movimento da cabeça Você faz esses lifetimings Você vai voltando Os múteis A normalização A gente falou de todas as etapas Depois a gente vai para a análise A gente monta a nossa matriz O nosso desenho experimental aqui A ideia é que você tem Isso aqui na verdade não é uma matriz de 1,7 Mas você teria Vamos olhar esses bloquinhos Você teria, sei lá 1,7 de condições aqui E convoluída com o seu sinal lá Da curva hemodinâmica E aí você tem o seu dado pronto Para ser explorado estatisticamente E faz seus testes estatísticos A gente falou bastante Acho que a gente falou bem mais sobre isso aqui Na verdade do aluno do curso Sobre como fazer bons testes e maus testes estatísticos Então assim Se fosse para fazer um resumo Do sinal bold Ih droga Tomara que funcione isso aqui Porque eu não sabia Eu editei de um outro slide Então vamos lá Então um resumo do sinal bold E esse aqui é o que o resumo Acho que vale voltar Porque a gente acabou falando um pouco também De cascata fisiológica Então qual é a ideia do sinal bold Que é o sinal que você está medindo lá na sua ressonância Você tem um aumento Na sua atividade neural local Ah, estou mexendo, sei lá, meu córtex Estou mexendo minha mão Estou ativando meu córtex motor Estou ganhando recompensa Estivando meu estriado Então você tem esse aumento Na atividade neural local Que leva à liberação De uma série de mediadores neurovasculares Isso aqui é uma coisa que a gente fala um pouco Que tem vários trabalhos assim Discutindo as questões bioquímicas E fisiológicas Por trás do sinal bold Mas a ideia é que você tem uma liberação De mediadores neurovasculares Que vão causar vasodilatação Aumento de fluxo sanguíneo E um aumento pequeno No consumo de oxigênio Essa é a questão É que você tem Chega muito mais oxigênio Do que você precisa Então isso leva A um aumento do oxigênio Nessa região Então você tem um aumento local De oxigênio Não porque os neurônios Vão usar esse oxigênio loucamente Pelo contrário Tem vários trabalhos Vários eu não sei Mas tem alguns trabalhos mostrando que a cascada fisiológica E tal é muito mais Sem o oxigênio do que com o oxigênio Mas enfim Seria muito mais anaeróbia Sem a fase de disparo neural muito rápida Do que realmente a que usa oxigênio Mas a ideia é que como chega muito oxigênio Aumentou fluxo Aumentou volume Está chegando oxigênio Você tem um aumento na quantidade do oxigênio ali Que é carregado pela hemoglobina Então você tem um aumento Nessa proporção aqui De oxi-hemoglobina De hemoglobina oxigenada Para desoxi-hemoglobina Que é uma hemoglobina que não tem oxigênio E como essas E aqui ficou De a magnética Aqui ficou enrolada Mas como elas tem propriedades magnéticas diferentes Isso aqui leva a um aumento do sinal Que a ideia é que A desoxi-hemoglobina rouba o sinal Ela é paramagnética Ela é tipo aquele aparelho lá de contenção Então se tem mais desoxi Devido às proporções A ideia é que se você tem mais desoxi Você tem menos sinal Então se você aumenta a oxi Você tem mais sinal Que maravilha Então isso aqui Vai levar A Tcharam Uma mudança na intensidade da imagem Vai levar a um aumento Na intensidade dessa imagem Porque você tem mais oxi do que desoxi E aí finalmente Você pode fazer os testes estatísticos Em cima dessa intensidade de sinal Que você está adquirindo na máquina E desses testes estatísticos Vão sair os seus mapas De ativação cerebral Tá De maneira bem resumida É isso aqui Você tem aumento na atividade Que leva a várias liberações Numa cascata fisiológica Que vai causar Esses processos aqui Fisiológicos também Vase de dilatação Fluxo sanguíneo Aumento de oxigênio Isso faz com que o seu sinal aumente Por causa das propriedades magnéticas E aí você pode fazer uns testes estatísticos O meu sinal aumentou Quando ele estava pensando Em quem ele ia namorar em seguida Que é o artigo de hoje A gente vai conversar sobre esse artigo E ver o que vocês acharam desse artigo Então Essa região provavelmente está envolvida nisso E por aí vai E eu poderia dizer também Que isso é o mesmo que valeria Para os mapas de conectividade funcional Então toda essa cascata aqui Faz sentido Para a conectividade funcional O que vai ser muito diferente Da conectividade funcional E da atividade cerebral É o tipo de teste estatístico Que você realiza Então a Fernanda falou bastante A Fernanda Palhona falou bastante Na quarta-feira Sobre vários tipos de técnicas Que você tem De análise De conectividade funcional Então você pode aplicar Diferentes tipos de testes aqui E chegar nos seus mapas De conectividade Mas a ideia é que É o mesmo processo Bold Que você está medindo no cérebro Você só vai olhar para ele De maneiras diferentes E aí assim A gente pode voltar Em qualquer um desses pontos Agora no artigo Que vocês não entenderem bem A ideia é fazer hoje Uma coisa mais fluida Assim mais entre a gente aqui E vocês falaram muito Sobre Na quarta Ao longo da semana Sobre linguagem Sobre mapas semânticos Eu não sei quem aqui Conhece os trabalhos Do Jack Gallant Cara, quem não conhece Assim, vejam Eu vou mostrar aqui Ele tem um canal No YouTube cheio de coisa Eu vou ver se vai rodar Esse vídeo aqui Senão a gente vai lá Para o canal do YouTube Aqui, vamos ver Tá, tá rodando O que que é isso aqui? Eu vou mostrar em breve O trabalho deles, tá? Só quero que vocês tenham Noção da dimensão Isso aqui Isso aqui foi Eles fizeram um experimento Eles trabalham muito Com o córtex visual E na verdade Com outras coisas também Mas esse estudo aqui Foi muito baseado No córtex visual Então eles queriam o que? Eles queriam Mostrar Vídeos para as pessoas Eles fizeram vários trabalhos Com imagens também Mas a ideia era Que o estímulo Fosse o mais naturalístico Não sei se existe Em português essa palavra Mas o mais natural possível O mais próximo da realidade Que eles fariam na realidade Então eles mostraram Nesse caso aqui Foram vídeos Eles fizeram um modelo Que eles chamam de Encodificação neural E depois eles E depois eles Extraíram Fizeram uma decodificação Neural Então a ideia Com esses dados De ressonância Tem muitos trabalhos Agora fazendo decodificação Cerebral É uma ideia Que você consegue Ver O que a pessoa Está pensando Ou vendo No caso E assim Tenham em mente Que isso daqui É o seguinte Isso daqui Foi o vídeo Que eles realmente Viram Eu vi que tem Um pointerzinho aqui Não usei esse pointer Aqui Show Aqui foram Aqui foi o que a pessoa Viu São cenas de vários filmes Isso daqui do lado Foi o que eles Reconstruíram É um vídeo Reconstruído A partir da atividade Cerebral Então Esse segundo aqui Vocês vão falar Pô mas nem é tão bonito Assim Eu vou passar o vídeo Mas assim Isso aqui Tenham em mente Que isso aqui É o seguinte Eu estou pegando A atividade neural Do sujeito E reconstruindo O que ele está Imaginando O que ele está Vendo Entre aspas Então vamos lá Vou passar aqui O vídeo Vou usar esse laser Aqui Caramba Neurógrafo Aqui Foi Então tá Vou passar o vídeo Para vocês Vem que tem Tem uns que Tem uns que são Mais difíceis De enxergar E tem outros Que são Bem detalhados Tipo isso aqui Tem até uma faixa Aqui embaixo Então assim Qual é a ideia Disso daqui Tem um trabalho Depois que saiu Esse trabalho aqui Tem um trabalho Que viu Tentou fazer isso Para sonhos Então o pessoal Tanto exploratório Tanto exploratório Do cérebro Quanto Eu vou mostrar O site deles Isso aqui Foi como eles Fizeram Eles tem Eles tem Uma página Tá No No youtube Vocês podem olhar O Jack Gallant Eles tem vários Vários filmes Para cada paper Complicado Que eles publicam Eles postam Um vídeo Mastigado De como eles Fizeram isso E o que isso Significa Esse aqui Foi esse vídeo Que eu mostrei Para vocês agora E eles tem Também No site Deles Que é esse Gallant Lab Aqui Eu vou mostrar Vou mandar Para vocês Aqui no chat Quando a gente Voltar para o chat E eles tem Uns mapas Bem legais Desse tipo De estudo Então assim Eu vou mostrar Esses mapas Semânticos Como é que eles Fazem isso De maneira geral Que eu chamo Dos encoding models Então a ideia É que você tem Esses vídeos E daí Para cada Dois segundos De filme Olha que loucura Olha os seis Quem está reclamando Assuntos Eu não senti A cada dois segundos De filme Eles falavam Eles faziam uma lista Com tudo que tinha ali Então aqui seria Por exemplo Mulher O verbo Falando Tem um texto Não sei porque Enfim Isso aqui eu acho Que já é de outros lugares Então sei lá Carro Prédio Aqui seria cachorro Parede Você nomeava Exatamente tudo Que tinha nesse cenário E daí Isso aqui Eram seus regressores Da Design Matrix Olha que loucura Antes o seu regressor Cada coluninha Lá da sua Design Matrix Era uma condição Ah condição recompensa Condição não recompensa Condição pista de recompensa Agora Cada palavra dessa Vira uma coluna Na sua matriz Então isso aqui Você tinha matrizes Sei lá No caso aqui Mil e setecentas colunas Era um negócio absurdo Os modelos super Barrudos Mas simples Porque no caso É uma Design Matrix Não está nem fazendo nada Muito E daí eles faziam Disso daqui Eles criavam As respostas Bold lá Beleza Então eles fizeram Isso também Com fotos E aí o que eles faziam Eles colocavam Essas palavras Essas várias palavrinhas Num algoritmo De linguagem Que tentava criar Categorias Então eles faziam Acho que está pequeno Isso aqui Deixa eu dar um zoom Eles faziam A partir disso Categorias das cenas Então você tinha A palavra aqui Tipo céu Areia Ondas Parará E isso poderia cair Numa categoria Sei lá Aquática Ou categoria lazer Ou esporte O que o algoritmo Cuspisse para você A ideia é que eles faziam Esse algoritmo É bem massa Esse LDA Na verdade Eu entendo super pouco Dessas coisas Mas a ideia é que ele Pega um monte de frases Ali Vê como elas aparecem juntas E vai criando macro-categorias E o nome Você que dá o nome E aí Beleza Então você tinha Essas categorias O que eles faziam depois Olavo aqui Sábado passado Função vida real Aqui Então O que eles faziam Aqui Uma vez que essas categorias Foram criadas Se você tem um mapa Para tudo Do cérebro Você pode fazer o contrário Você pode Decodificar o que a pessoa Está vendo Que é essa parte C aqui Então se vocês focarem Só no C Qual é a ideia? O encoding É quando você tem um estímulo Você faz esses labels Dos objetos Você faz o seu algoritmo Coloca as suas categorias Você tem uma probabilidade Para ser cada categoria Beleza Coloca os seus pesos E predir o seu voxel Show Isso daqui é a primeira parte Depois você vai decodificar isso Que é essa parte Que vocês viram Que eles reconstruíram Cenas do cérebro da pessoa Você tem o voxel Você faz o caminho inverso E chega nos objetos Na probabilidade de ser cada objeto E aí você tem esses Esses vídeos De atividade neural reconstruída E você tem esses mapas Super legais De espaço semântico Então A gente fala muito Ah, porque a linguagem Não sei o que Está em tal região Está em tal região Mas os mapas semânticos Estão espalhados pelo cérebro inteiro Isso aqui são os mapas semânticos Do Galant Então assim Você pode clicar aqui Você pode inflar o seu cérebro Aqui, ó Ah, eu quero inflar o meu cérebro Inflei o meu cérebro Porque aí você consegue ver dentro dos Consegue ver dentro dos sulcos Aqui, né Você consegue ver dentro dos giros E tal Aí você infla o seu cérebro Ó, inflei o meu cérebro Inflei até ele ficar totalmente achatado Que loucura Aí você consegue ver a sua região Cerebral primária A região motora E por aí vai Mas eu vou deixar ele parecendo Com mais um cérebro aqui Isso aqui vocês podem entrar No site do Galant E brincar depois Vou deixar ele parecendo Um cérebrozinho Tá bem Um pouquinho inflado Então aqui você teria, né A parte do Linguisticamente dita A área motora suplementar É Enfim Vamos ver o que que tá por aqui Do mapa semântico Olha, por aqui é muito grande Em animais Por exemplo, tá Animais Ah não É Elefante Enfim Animais De alguma forma Tem uma representação semântica Por aqui Daí vamos ver Esse azul aqui Esse azul aqui é mais Ainda tem animais Outros tipos de animais Aí já começa a linkar Com outras coisas do ambiente natural E tal E por aí vai Vocês podem brincar depois Com esse mapa Eles tem um outro Que eu não consegui entender muito bem Que é de um outro trabalho Que eles tentam fazer macro categorias Um pouco mais voltadas Para o comportamento Mas eu não consegui mexer direito Nisso daqui Eu também não olhei muito Mas eles tem esse mapa novo Que é bem legal E é a mesma ideia Tem essas palavras Então, cara Isso aqui é muito legal Isso aqui é com ressonância E é engraçado Que o Gallant Eu separei uma reportagem aqui Do Gallant O Gallant Eu já vi uma aula dele Uma vez na Human Brain Map Há muitos anos atrás No congresso lá Do Human Brain Map E ele, assim Ele é muito figura E ele é muito mal-humorado Assim com a ressonância Então ele meio que fala Esse dado aqui é uma porcaria Sabe? Porque o pior Eu nunca achei que eu fosse achar nada Não sei o quê É o sinal mais ruidoso Que você pode ter Ele estava acostumado A trabalhar com eletrodos E com sinal fisiológico De neurônios Isso aqui E é muito engraçado Tentem ver umas aulas dele No YouTube É muito bom E aí Esse aqui é um trabalho Um trabalho não É um comentário Sobre se a ressonância Está aprendendo com seus erros Está melhorando E tal O tempo da área E daí tem esse relato Aqui do Gallant Na entrevista Que é tipo O problema Com a maior parte Do estudo de fMRI É como as pessoas Interpretam a estatística A ideia é que você Trata a significância Como se fosse importante Mas são coisas diferentes Se é significativo ou não É diferente do quão relevante Aquilo ali é ou não Do nível de importância Do tamanho de efeito Tipo isso Enfim O Gallant é muito massa Gente Vale a pena procurar ele Ele é bem burrado Dando entrevista É engraçado pra caramba Cara super sinistro Então tá bem Agora A gente tentou fazer um estudo Isso aqui era o que eu queria trazer Porque a gente comentou disso Lá no dia do Neuroskeptic A gente tentou fazer um estudo desse Com motivações e valores humanos Isso aqui foi parte do meu doutorado Que não foi meu doutorado Mas enfim Vou contar pra vocês A ideia é que a gente tinha fotos de bebês E a gente estuda recompensa Então a gente tinha bebês Tinha emoções afiliativas Era um estudo motivacional Então tinha vários tipos de motivação Tinha um nível de valores Associados a cada imagem Valores humanos Associados a cada imagem Então isso aqui Por exemplo Essa imagem 1 Não sei que imagem Essa seria baby Essa aqui não é sleeping Sei lá Smiling Face Enfim Por aí vai E aí você tinha os valores humanos Associados com cada imagem A gente fez isso aqui De um trabalhador Foi um ano inteiro fazendo isso aqui Daí a gente também criou esses mapinhas A ideia era mapear Era imitar o galant Pra motivação Pô, esse cara tá fazendo os mapas virados Com semântica e sistema visual A gente quer fazer pra motivação humana Seria muito maneiro Fazer pra motivação humana Daí a gente teve essas palavras Aqui o mapa de palavras Quanto maior a palavra O que mais ela parece A gente montou esse gráfico bonitinho E aí a gente foi analisar o dado Tá E daí Cada cor aqui é uma seção Qual é a ideia? Os estudos do galant É legal também de falar isso E esses que a gente fez Como eles são Muito grandes Você tem, sei lá Horas de vídeo Horas de imagens Que nem eu comentei no outro dia também Aqui também, tá A ideia é que você ia ter Tipo quatro horas e meia De ressonância direto Então você não faz direto É impossível deixar alguém Dentro da máquina Esse tempo todo Olhando imagens Então o que você faz? Você quebra Em diferentes dias Tá Então isso aqui foi feito Por exemplo Em três dias Que aí totalizaria Quatro horas e meia Totalizaria todas as Oitocentos e muitas imagens Que a gente tinha Mostradas três vezes E quando a gente foi olhar O mapa de cada dia desses O mapa de decodificação Não tinha nada a ver Pra nenhum dia Numa zona Isso aqui foi um piloto Que a gente fez Depois de um ano Montando os estímulos A gente foi fazer o piloto Finalmente E ficou uma porcaria Daí a gente foi olhar os mapas A porcaria era que A cada dia A pessoa tinha um cérebro diferente Isso aqui é mostrando o contraste A gente tinha imagens eróticas também Tá E daí Era um A gente Olhando o mapa De imagens eróticas Versus neutras O que a gente via? Cara Que a cada dia O cérebro tá diferente Isso aqui foi no dia dois E daí O que aconteceu no dia dois? Isso aqui tá publicado lá No page drawer Que a gente comentou A gente chegou a fazer um blog Pra galera colocar lá Que não deu certo No seu doutorado Só tem duas histórias até hoje Mas enfim Uma delas é essa aqui É O que aconteceu no dia dois É que a pessoa chegou no laboratório Depois Após um date lá Após um encontro Chegou da casa do cara Foi pra ressonância E aí Esses estímulos aqui Estavam muito mais salientes Isso aqui é um exemplo Tá E assim Outros também mudaram Isso aqui é uma história Pra fazer uma narrativa Mas a ideia é que Todas as motivações Estavam diferentes Claro Porque a gente tem A gente tá diferente As nossas motivações Não são iguais De um dia pro outro Hoje eu acordei de um jeito Ontem eu acordei de outro jeito Amanhã eu vou acordar De outro jeito Então O cérebro é muito mais plástico Assim né Nossa resposta neural É muito mais plástica Do que a gente imagina Então Não dá pra juntar isso aqui Então ao contrário Do que a gente tem que falar Do sistema visual Do sistema visual E semântico Que são coisas mais estáveis Lá do Gallant Quando a gente tá falando De motivações Cara As motivações variam Tá E assim Isso aqui pode ser a resposta Padrão Pra estímulos eróticos Tem muito hipotálamo aqui Tem um estriado também De uns regiões De prefrontal enormes E tal Mas isso aqui O meu cérebro Um dia responde assim Outro dia ele vai responder assim Outro dia ele vai responder assim Depende de vários fatores E aí tem uma discussão Bem massa E isso daqui É uma coisa Que tá aqui também Cadê Tem uma discussão Bem legal Uma coisa que o Neuroskeptic Trouxe também No dia que a gente discutiu É que geralmente Os estudos Que tentam Que tentam investigar Alguns fatores psicológicos Ou até neurais Das pessoas Fazem estudos de grupo Né Foi toda a ideia Que a gente mostrou aqui Você faz um estudo de grupo Beleza Só que assim Essa estatística Baseada em grupo Tipo Eu só tô interessado No que é comum Em todo mundo Então assim Esse sujeito aqui Por exemplo Seria totalmente Esse sujeito aqui Por acaso Fui eu Daí assim Esse sujeito aqui Seria diferente De um outro sujeito Mas se eu juntasse Todo mundo Talvez o mapa Fizesse certo Então assim O que eles falam Nesse trabalho aqui Esse aqui É um É um Digerido já Do Neuroskeptic É que se você faz Só a estatística de grupo Você pode Acabar escondendo A variabilidade Dentro de cada indivíduo E aí eles fizeram Isso aqui é o principal Resultado do artigo O que eles fizeram? Eles pegaram vários Trabalhos que investigavam Por exemplo Humor deprimido Não é depressão É humor deprimido E preocupação E aí eles mediam A mesma pessoa Tipo sei lá Oito vezes E o que eles viram Isso aqui em azul É a correlação Entre indivíduos Isso aqui em vermelho Seria intra indivíduos Tá? E aqui embaixo São os valores De correlação Então lembrem que Zero é Nenhuma correlação Né? Ou pelo menos Não encontrada Menos um Seria uma correlação negativa E mais um Uma correlação positiva Se você olha As correlações São super altas Ou são bem mais altas Assim Se você tá olhando Inter indivíduos Se você tá olhando Correlações Entre sujeitos Mas as correlações Dentro de cada sujeito Se eu medir oito vezes O humor da Fernandinha Nos próximos dias E for correlacionar isso É Né? Entre humor depressivo E humor deprimido E preocupação Isso vai Isso aqui vai variar Muito mais E vai ser bem mais baixo Dentro de várias medidas Da Fernanda Do que se eu medir Fernanda e todo mundo Que tá aqui na sala Tá? Então qual é a ideia disso? Ah, se eu medir Todo mundo da sala Eu vou achar que as coisas São parecidas com isso daqui Mas se eu meço Várias vezes o mesmo sujeito Eu vou ver que As coisas não são tão assim Elas são um pouco Mais distribuídas Tá? E esse trabalho aqui Foi bem massa Eu recomendo vocês lerem Esse trabalho aqui Do Neuroskeptic Tá? Que é bem legal também Acho que eu consigo Colocar no Nunca consigo abrir o chat Quando eu tô falando aqui Eu vou postar os links aqui Quando a gente for pra conversa Tá? E esse trabalho Foi o que deu origem A esse post Tá? E ele teve várias respostas A galera caiu em cima Tá, mas é porque assim E aí ele fala Dessa questão Que você não ter Que você não ter Essa generalizar Generabilidade Enfim Você não conseguir generalizar Do grupo pro indivíduo É ruim Porque no fundo O que você tá querendo falar É sobre o indivíduo Você fala sobre o grupo Pra poder Meio que usar essa informação Pra você mesmo Sobre a sua vida Sobre a vida dos outros Você não quer saber só do grupo Ah, o grupo lá do curso Age assim Os grupos humanos Agem assim Interessante Mas você quer Meio que fazer Uma coisa preditiva Pra cada pessoa É E aí teve várias cartas E voltas De Enfim Várias respostas Enfim Vocês podem olhar depois Acho que isso aqui É uma coisa bem legal Esses artigos São bem complicados De entender Tá? Mas eles são bem escritos Então você consegue entender também É E tem essa Sempre esses mastigados Aqui da galera Então essa aqui É uma coisa que a gente Não falou em momento Nenhum do curso Mas a gente comentou No Neuroceptic Mas a ideia é que Você tem mapas Que são representativos De grupos Tá? Mas a nível do sujeito A gente tá mal ainda A nível do sujeito E quem tá fazendo Sei lá, galante E uns outros grupos Assim Porque é mais complicado Tá? E esse aqui Eu não trabalho Então tá Tem aqui Ó Aqui Chat Eu vou interromper aqui Pra gente ir pro artigo E eu conseguir postar As coisas no chat Aqui Vamos lá Aham Isso O link do site Da explicação dos artigos Vou mandar aqui agora Esse aqui É O do Neuroskeptic E esse daqui É o É o trabalho Da PNAS mesmo E também Vou mandar Se alguém quiser Escrever lá No nosso PH drawer Adormecido Há dois anos Seve algo Que não deu certo Pra você Não escreva Precisamos E eu vou mandar Também o link Do site Do Gallant Que é muito legal O site Do Gallant Eles fazem um trabalho Com divulgação científica Bem massa De boa qualidade Então tá Galera Agora Eu não sei se ficou Enfim Ficou corrido Mas a gente já tá aqui Somos nós Então assim O que eu tava pensando Era que a gente podia ir pro artigo Não sei se vocês viram o artigo Mas esse artigo aqui É um ótimo exemplo De várias coisas Que a gente vem discutindo Ao longo do curso Tá Então eu achei uma boa forma De encerrar Então vamos lá O artigo É esse daqui Esse aqui É a versão mais chegada dele Esse aqui É o artigo Tá Então também É de 2002 Eu trouxe pra fechar Com aquele primeiro lá Que a gente viu Do Jorge Moll E tal Esse artigo aqui É sobre o que? Vamos lá Sobre como O pré-frontal Dorso medial Faz uma mediação Mediação Com a noção de causalidade Tá Uma mediação Dos efeitos De avaliações rápidas E quem você vai escolher Pra ser o seu parceiro romântico Então vamos lá Alguém leu o trabalho? A gente já meio que desistiu De ler os artigos, né? Não Ninguém nem sabia mais Que tava aqui Tá Tudo bem Foi o modelo que a gente tentou Então qual é a ideia? Tá Ah Começa com uma narrativa Esse artigo é super bem escrito Tá É super bem escrito Esse Cooper Esse Odorlet aqui É o cara da emoção Estudo de emoção Enfim Então A ideia é que assim Olha só Os humanos Nós Geralmente fazemos Decisões em tempo real Baseada em informações mínimas Por exemplo A gente tá numa festa E daí Com quem a gente vai falar? Né? Em quem a gente vai chegar Na festinha? Então Esse trabalho Começa bem assim Filosófico Beleza E vamos lá Eu vou falar zoando Porque É muito doido Né? A galera pegar Então como é que eles fizeram? Eles quiseram saber assim Olha só Eu quero saber Como é que as pessoas Criam primeiras impressões De outras A ponto de quererem abordar Romanticamente Esse parceiro Isso aqui foi antes do Tinder Tá, gente? Talvez isso tivesse sido Muito mais fácil Pra eles, coitados Isso aqui foi na época Do speed dating Sabe? Essas coisas que você roda As pessoas Tipo Arcaico Né? A galera Antigamente A galera fazia Essas coisas De girar Na mesa Cinco minutos com cada um Vê se você bate Vê se você dá um match Então Só que olha só O que essa galera fez Olha só esse trabalho Tá? A galera Fez um É... Eles primeiro Eles pegaram 151 pessoas Porque eles fizeram Estudo comportamental Tá? E aí todo mundo Ia pontuar Fotos De outras pessoas Ah, quanto você gostaria De namorar essa pessoa Quanto ela é atraente E tal E aí eles pegaram 39 participantes E colocaram na ressonância Então Olha só Como é que foi isso Tá? Aqui eles dão Todos os detalhes De quem foi nosso sujeito Eu vou voltar em alguns Métodos desses Porque são alguns Que a gente acaba Usando Mas deixa eu Chegar na figura aqui Então como é que era A figura Você tinha É... Isso aqui era Tarefa da ressonância Isso aqui foi feito também Com o pessoal comportamental Com os 151 comportamentais E com os 39 da ressonância Que não eram os mesmos Ou alguns deles Foram os mesmos Então era o seguinte Você via foto Eles tinham várias fotos Das pessoas E você dizia Dentro da máquina Perguntando O quanto você gostaria De namorar essa pessoa Caramba Isso aí Sei lá 1 2 Aí eles viam Vários e vários estímulos E aí Depois Eles iam Para um speed dating Eles organizaram Os pesquisadores Organizaram uma série Eram 3 dias diferentes Speed dating Para você conseguir Ver todo mundo Tá? Do estudo Imagina a dor de cabeça Para montar esse estudo Gente E aí Eles tinham também Enfim Uma outra tarefa Que não foi feita Na ressonância Mas seria Quão fisicamente atraente É essa pessoa Então eram as duas perguntas Que eles tinham Quanto você gostaria De namorar essa pessoa E o quão fisicamente atraente Essa pessoa é E eles faziam Tá? Tem aqui o esqueminha Do speed dating Das mulheres e dos homens Das mesas Beleza E olha só Isso aqui deu muito trabalho Porque quando a pessoa Chegava para participar Do estudo Eles tinham que fazer Uma sessão de fotografia Aí eles faziam isso Depois ela dizia Qual era o dia Que ela ia lá Ver as pessoas E aí se ela gostasse Das pessoas Depois do encontro Eles mandavam Um e-mail Da pessoa Na época Também E-mail hoje em dia A Deus A pessoa nem ia ver Nem ia responder E aí a partir desse e-mail Eles meio que sabiam Quem tinha entrado Em contato com quem Olha que invasivos Mas beleza Esse era o estudo E entrando nos detalhes Aqui dos métodos Que você tem que descrever Dos estudos Era isso Ah tá E obviamente Eles ganharam dinheiro Para isso A cada vez que eles Iam no laboratório Eles ganhavam 40 mais 20 Não sei o que Tipo assim Tinham que ganhar Alguma coisa Ninguém fazia isso Tudo de graça Isso aqui demorou Muito tempo Para adquirir E aí beleza Eles faziam lá Eles chegavam Para a sessão Onde eles iam lá Sign up session Eles iam pegar Uma foto digital Parará De novo A importância Dos estímulos Bem pareados Então eles todos Eram fotografados Pela mesma câmera No mesmo lugar Com o mesmo fundo Eles podiam escolher Livremente a sua expressão E poderiam repetir a foto Até dizer Tá bom Beleza E aí dentro Das seis semanas Depois que eles faziam A A foto Eles iam lá Iam enfim Dizer o quanto Eles queriam Ou não Parará Alguns eram Só comportamentais Alguns eram Alguns eram Da ressonância E aí Tá E aí olha a confusão Para ver Todo mundo tinha que ver As fotos E tinha umas fotos De sujeitos Que eles não iam encontrar Para você conseguir Parear o neutro Com pessoas que eles Iam ver E que não iam ver E aí eles faziam Speed dating Isso aqui tem um nome Do protocolo Speed dating protocol Speed dating event Então tem todo Pois é A Fernandes Sim Numa área Que é dedicada A entender Speed dating Tinha pelo menos Agora a galera Foi para Data mining Do Instagram Do Instagram também Talvez E do Tinder Então assim Beleza Aí tem toda Uma metodologia Tá Então cada um Dos seis eventos Lá do speed dating Incluiu de 30 a 40 participantes Mesmo número De homens e mulheres Era numa sala de aula Beleza Daí é isso aí Aí fazia um monte de coisa Eles explicam em detalhes Como você ia fazer Tá E depois que você encontrava Todo mundo Você devia dizer Você rejeita Sim ou não Você quer o contato Você gostaria de conhecer Essa pessoa melhor Sim ou não Tipo like e dislike Beleza E eles pegavam isso Gente Aí descreve aqui Não vou entrar em detalhes aqui Mas é tipo Tudo sobre o que eles podiam conversar Nos cinco minutos Beleza E aí Para garantir Dados suficientes Para a ressonância Os participantes Atenderam Três eventos De speed dating Então cada participante Foi em três eventos De speed dating Em conhecer De 30 a 40 pessoas Tá Porque aí eles teriam visto Todas as fotos Da ressonância E teriam dito Ah depois que eu conhecer Essa pessoa Eu quero ou não Quero ver essa pessoa Eu quero ou não Me dá o e-mail Dessa pessoa Não me dá o e-mail Dessa pessoa Olha O nível Da loucura humana Mas então assim Esse estudo Em termos de desenho experimental Foi super bem feito Ah imagina Que função fazer isso Foi super bem feito Super bem detalhado Aí os parâmetros De aquisição Que a gente falou Super pouco Mas a ideia Que você tem A gente só falou do TR Na verdade Que é o tempo de repetição De cada volume do cérebro O seu desenho experimental O seu tamanho de boxe O análise estatística Foi no SPM Na época era o 8 Agora o SPM tá no 12 No MATLAB Pré-processamento Eles fizeram Aqui ó Vamos lá Slice time correction Os slides são adquiridos Eles juntaram os slices Fizeram realinhamento Controle de movimento Corregistro Pegaram lá o cérebro funcional Colocaram o anatômico Segmentação Da substância cinzenta Branca e líquor Que a gente falou também Space e o smoothing Fizeram um filtro gaussiano Lá Pra conseguir As referências estatísticas Isso aqui foi o que o Thiago Tava falando Talvez a gente Devesse fazer vários tipos De smoothing Em todos os trabalhos E variar pra isso Porque eles aqui Usaram 4 Por exemplo A gente usa 8 Tem gente que usa 12 Isso daqui é uma decisão Super arbitrária Beleza Fizeram os modelos Ah os modelos São super complicados Imagina pra estudar Isso tudo aí Beleza E daí vem um monte De resultado comportamental Aqui tá E vem o resultado da imagem Ah isso aqui Era a primeira impressão Tá Ó Pursue decision Pursue era Eu quero chegar Nessa pessoa A partir da primeira impressão Né Então realmente Se a primeira impressão Você teve 4 Você deu 4 Ó Realmente eu ia querer Chegar nessa pessoa Mas teve uma galera Aqui que desistiu Ó Depois do speed dating Falou Não Essa pessoa aí Parecia legal na foto Mas ela é meio mala Não quero Então esse daqui Número 3 É a galera que deu 3 Aqui ó Ah dei 3 aqui Vi essa foto pela primeira vez Ah acho que talvez Aí conheceu a pessoa Alguns ficaram no talvez Interessante que alguns Que falaram Not at all Não chegaria nessa pessoa De jeito nenhum Só olhando a foto Depois do speed dating Ó talvez Essa aqui é simpática Parece legal Parece maneira E isso aqui é uma das medidas Que eles vão usar Tá É não Esse estudo foi muito massa Mas aí vai chegar na parte Do cérebro Pois é Não Por isso que eu escolhi E esse aqui é um dos estudos Clássicos também Tá Isso aqui era na época Que ninguém fazia Resting stage Você tinha que fazer Esses desenhos Para publicar Você tinha que ter desenhos Experimentais Sensacionais Senão você não publicava Porque todo mundo Só fazia tarefa Tá Então quando o mundo Só tem tarefa Você pode ter uma análise Mais complicada Você tem que ter um bom desenho Experimental Isso daqui era o quanto Eles gostaram Afetivamente da pessoa E o quanto eles gostaram Acho que Em desirability Sei lá O quanto eles gostaram Da aparência Era alguma coisa assim Isso É isso aqui O quão fisicamente atraente é E o quão legal Essa pessoa é Basicamente isso Beleza Então vamos para os resultados Do cérebro Eles fizeram vários modelos Super complicados Parará Eles viram que o Para-singulado Era o que respondia Era um preditor Da decisão subsequente Da pessoa chegar na outra E aí o que eles fizeram Foi uma sobreposição Assim Olha só O que está relacionado Com a atratividade Ah Se eu dei de 1 a 9 Eu achei essa pessoa Mais atraente Então eu vou ativar Essa rede aqui Pessoas mais atraentes Ativavam mais Esse circuito aqui Incluindo o estriado ventral Ínsula É Um bloco enorme Né Isso aqui é até difícil Dizer que é essa região aqui Mas a ideia é que isso aqui As pessoas respondiam Quando elas achavam Atraente a pessoa Isso aqui Seria quando elas realmente Iam se aproximar dessas pessoas E aqui é a sobreposição Entre os dois E aí depois eles seguem Isso aqui Olha a tabela enorme De regiões lá Que eles encontraram E daí eles seguem Falando depois Quando eles olhavam Essa parte aqui do trabalho Quem você realmente pegaria Baseado só em olhar para a foto E o que você realmente faria depois Que você conheceu a pessoa Quando eles pegavam isso Era o seguinte Quando era congruente Ah Eu achei essa pessoa Muito atraente E portanto Eu vou me aproximar dela E depois que você conhecia Isso não mudava Tá A ideia é que você teria Meio que uma intenção Baseada em Quão atraente a pessoa é Aí ela não para singular Se por outro lado Você Vai abordar essa pessoa Mas você não achou ela atraente Lá no início Lá nas fotos Você não queria chegar nela Antes de conhecer Aqui vai ser A região que eles chamam De rostro medial Poderia ser pré-frontal Anterior Aí a nomenclatura Pronto-polar Pronto-polar Um pouco mais para cima A ideia que você tem vários Seria o pré-frontal Do seu pré-frontal É o rostro frontal Então o seu pré-frontal Rostral aqui Medial Mediaria Que é o título do trabalho Mediaria a sua decisão De chegar em parceiros românticos E o desfecho Na verdade eles querem Previsar o desfecho Das interações românticas Porque isso aqui Foi realmente Quem abordou quem E quem chegou antes Vamos lá galera Problemas com esse trabalho Vou abrir aqui Ah tá Isso daqui é só A discussão é bem legal É bem resumida É super bem escrito esse trabalho Então para viver Para se comportar De maneira adaptativa Em ambientes sociais complexos Os humanos Devem avaliar Os outros Baseados Em um pouquinho Uma interação muito rápida Isso é verdade Total Sim E aí baseado nessa Rapidez Não sei o que parará Eles usaram esse Speed dating event Design Para saber como O cérebro Dos sujeitos Avaliaria rapidamente Os outros E quais regiões cerebrais Seriam preditivas De dar certo Um contato romântico inicial E daí eles falam aqui Que Os participantes Foram muito mais Propensos A buscar Parteiros Com quem eles tiveram Mais ativação Do rostro medial Beleza É isso aí Então esse dado Sugere um papel novo Para o Córtex Rostro medial Em decisões sociais Vamos lá Vamos lá Galera O que vocês me dizem Sobre esse trabalho O que vocês acharam Fernandinha É a única que eu estou vendo Aqui Olha lá Sofia E apenas uma pergunta Patrícia Essa diferença Seria apenas Em relação a essa Avaliação rápida Ou prolongada Ou pode ter muito a ver Com a questão Do desejo físico Então a ideia É que eles tentaram Separar desejo físico De personalidade Porque quando eles Viam aqui Cadê? Não estou com a minha tela Quando eles viam Tá Vou voltar aqui Para vocês Eles tentavam ver O que era guiado Pelo desejo fixo Físico Que seria essa região Mais do paracingulado E o quanto eles Realmente abordariam Essa pessoa Depois do evento Lá do speed dating Que seria mais a ver Com personalidade Então seria esse rostro Medial aqui Em teoria E ambos foram Avaliações rápidas Então você tinha Avaliação rápida Na máquina Que era só olhar Para a foto e dizer E você tinha Avaliação rápida Depois de 5 minutos Mais do que o Tinder Talvez O conceito de rápido Foi adaptado Os seus conceitos De rápido Foram adaptados Para Antes você tinha 5 minutos de direito Para se mostrar Como é que isso era Mas assim Ambos foram rápidos Não tem muito prolongado E tem a questão Eles tentaram Distinguir desejo físico De personalidade Olha lá O que vocês acharam Aí desse trabalho Chamei a Fernandinha Aqui porque ela estava Tipo Comentários Fernandinha Do trabalho Nossa Primeiro que Super trabalhoso Trabalho Trabalhoso mesmo Segundo Que eu sempre acho Complicado Esses modelos De comportamentos Complexos Comportamentos Muito complexos Você tentar Fazer esses modelos Então ninguém sabe Na verdade Assim Rápido Pelo que você falou No trabalho Me parece que Eles tentam dizer Que no fundo Você tem que ter Essa coisa Mais racional Que o que lhe leva Talvez a decidir Se você vai Interagir ou não Depois Do date É que você tem Uma coisa Mais racional Não sei Se você Pensa mais Sobre isso Sobre essa Sei lá Sobre a sua escolha Não sei Não parece ser Então só uma coisa Muito da Atração física Eu não sei Se no final É isso ou não Porque Ou eles faziam Tipo Quem deu o match Não dá Eu não entendi Muito bem No final das contas Se A parte da ressonância Como é que a parte Da ressonância Conectou com a parte Do real Do mundo real A ideia é que a parte Da ressonância Era feita antes Para eles conseguirem Prever comportamentos E aí tipo Eles viam que Esse dorso Se você ativasse Esse rostral Aqui O córtex rostral Medial Aqui Prefrontal Bem anterior Você Isso Quando você olhava A foto da pessoa Pela primeira vez Isso era preditivo Se você ia De alguma forma Gostar dessa pessoa Depois E buscá-la Como parceira romântica Lá depois do estudo Tá Então as pessoas Tá Quando tinham Rosto medial Quando era No encontro real As pessoas escolhiam Mais aquelas fotos Que tiveram Ativação do rosto medial É isso? Isso Nossa Não sei muito não O que pensar Sobre o trabalho É É isso E mais ou menos isso Porque eles já analisaram Um monte de coisa Eles também fizeram Uma análise controlando Para tempo de reação Que as pessoas tinham Quando respondiam Se queriam ou não Por quê? O corte para singulado Ele tem uma relação Muito grande Com o tempo de resposta Na tarefa Acho que a Sofia Que perguntou Outro dia Sobre o tempo de resposta E daí Eles tiveram Que corrigir pra isso Porque a atração física Poderia ser simplesmente Na verdade Tempo de resposta Que a pessoa Tava tendo no botão Tudo certo Acho que alguém Estava falando Pode falar Acho que a Aline É falar e mais alguém Acho que um homem Também estava falando Eu não sei quem Desistiram 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 Gente Ninguém mais tem nada A ver sobre esse estudo Foi bem feito O estudo Vocês acreditam Tá Vocês acreditam Nesse estudo Patrícia Eu não consegui ler Todo o artigo Eu só tinha lido Também a introdução Mas qual que foi O N Do trabalho 39 participantes De ressonância E outros 151 comportamentais Que eles iam parear Mas falaram Que o comportamento Da galera da ressonância Foi idêntico Não mostraram O quão idêntico Mas foi idêntico Ao comportamental A foto com o Matt Subsequente Eles avaliaram Seis meses depois Também Não foi isso? Não Foi tipo Que levou Um tempão Pra eles conseguirem Fazer todo mundo Ver todo mundo Ali E eles avaliaram Isso Tinha uma coisa Seis meses depois Que eles iam avaliar Quem realmente Tinha entrado em contato Com quem Que eles realmente Tinham essa maneira De controle Seria Sei lá Se eles colocassem Esses participantes Na ressonância De novo E ver Tipo Fazer aquelas avaliações Se você ver A foto de novo Da pessoa Vai Qual das duas regiões Por exemplo Estaria sendo mais ativada Não sei Fazer alguma correlação Assim Não sei se tem muito sentido Experimentalmente também Pra pergunta Mas Mas é meio doido Porque são Sei lá Se você conseguir prever Tipo Qual será A ação Da pessoa Mediante outra pessoa Por alguma região Sendo ativada É bem Neuroforecast Assim Neuroforecast A Sofia Tá no laboratório Lá do Gito Com o Tiago Do Jorge Mol Com o Tiago Bortolini Que falou com a gente E daí lá Tem essa proposta O Jorge Tem essa ideia Desde essa época Do Atatman E tal Desse trabalho De fazer um Neuroforecasting O que é Neuroforecasting É a ideia de você Tipo Previsão do tempo Sabe Você conseguir prever Comportamentos Baseados na atividade Cerebral É um Neuroforecasting Seria previsão Você ver o cérebro Antes Tentar entender O que vai acontecer Depois Baseado nesse padrão Cerebral Gente Vocês acreditam Nesse trabalho Eu pensei Talvez Eu quebre a gente Aqui em outras salas Que daí a gente Consegue conversar Não sei se Eu tô muito tímido Porque é muita gente Daí a galera Não consegue falar Eu fiquei pensando Não Eu fiquei pensando Na questão Das fotos Ali Porque Por mais que eles Tenham padronizado Como tirar as fotos Tudo Primeiro tem pessoas Mais fotogênicas Que outras E pode ser Que tenham pessoas De repente Podem sensualizar Mais Ao tirar Como era livre Como tu escolheria Tirar a foto De repente Alguém poderia sensualizar Mais E outra não E isso Obviamente Iria influenciar Quando tu tá vendo A imagem Então Não eram imagens Acho que de repente Se tivesse padronizado Todos numa posição Na hora de tirar a foto Também O tipo de foto E não deixar A livre escolha Poderia Acabar influenciando Depois Nos resultados Seria uma das críticas Talvez A proposta É Pode ter umas coisas Implícitas ali Que eles não mediram Mas que tava na foto Mas você acredita Nesse estudo Você acredita Nesse estudo Patrícia Eu acho que quando Pô, desculpa Deixa o Rael falar Vai lá Eu também Eu não li Eu só realmente Vi a tua apresentação Eu sou psicólogo Então pra mim Essa causalidade É meio complicada Assim pra mim De conseguir Achar Assim É simplificar demais O comportamento humano Tu querer pegar Vir uma foto E depois Fazer essa causalidade De meio que Direto ou indiretamente Pra uma relação Um momento de relação social Que é Mal bem Foi o que eles montaram No sentido de Botar as pessoas Numa sala Pra conversar É uma outra coisa Então pra sair De uma coisa Ver uma foto Até uma conversa Numa sala Daí Tem uma Fazer essa ponte Tão direta Assim Eu acho complicado Eu não consigo ver Assim Show O Ricardo Vai falar também Só o Edgar Postou aqui Uma coisa De Ah Se eles Não tinham Nenhuma condição Controle Boa Que pudesse comparar Tinha condição Controle Eles tinham fotos Também de pessoas Que eles não iam Encontrar Depois Eles tinham fotos De pessoas Que era só Do lado Do grupo Comportamental Então eles Viam fotos De pessoas Que eles não Iam encontrar Mas que eles Também tinham Gostado da foto Likeability E tal Tava controlado Boa Fizeram Em termos De desenho Experimental Foi Mas nesse caso De uma condição Controle Não poderia ser Uma pessoa Do mesmo sexo Você não teria Um Algo basal Ali Que pudesse Comparar melhor Porque uma pessoa Que eles gostaram Mais ou menos Ali Também pode ter Algum tipo De De Sinal Ou ativação Que Não é O O controle Assim Vamos dizer Essa é uma boa ideia Na verdade Eles só fizeram Com Era todo mundo Heterossexual Eles só fizeram Parceiros Assim Possivelmente Parceiros românticos Eles não mostraram As fotos Enfim Para pessoas Heterossexuais Teoricamente A gente ia ter Ali Uma condição Um controle Real Aí você Poderia ter Uma ideia Melhor De Ativação Não sei Essa é uma boa Pergunta Se eles mostraram Na ressonância Eu sei que no speed dating Não Mas na ressonância Se eles fizeram Esse Eu vou procurar Aqui no paper Se eles mostraram Também imagens De mulheres Deixa eu ver Aqui Os estímulos Que aí seria Para limpar Talvez Espaces De modo geral Ou Quando você acha Que fica bonita Speed dating Results Aqui Eu acho que não Ao princípio Eles viram Fotos É não Cada participante Viu fotos Dos seus Parteiros Subsequentes E fotos De pessoas Que eles Não Não iriam Conhecer Como controle Então eram sempre Parceiros do outro sexo Mas poderia ser interessante Para você conseguir limpar Talvez o efeito Só de É Sei lá Só de achar bonito Né Ou de não achar bonito Então Não fizeram O Ricardo ia falar Alguma coisa também É Não que você perguntou Sobre O nível de confiança No artigo E ultimamente Eu estou muito cético Com as coisas Que eu vejo E que eu leio Eu não Não li esse trabalho Mas pelo que Você falou A questão que ficou Para mim É a ideia De causalidade Porque Não é tão simples Assim a gente testar A causalidade Ainda mais Depois eu Leio algumas coisas Do Judea A coisa ficou Mais difícil ainda Então não sei Nem se com N Que eles têm É possível Fazer uma inferência Causal Como eles estão Querendo fazer Então Eu acho que vai Mais na linha De como eles Interpretaram o dado E não necessariamente Do que o dado Está dizendo Sobre a ativação Mas sim Da previsão De comportamento Baseado No desenho Show Então o Ricardo Tem uma questão Com realmente O método Poder dizer O que está dizendo O Rael Trouxe a questão Também da causalidade Mas falando um pouco De pô Peraí Como assim Como assim O pré-frontal Rostral Que parada é essa E a galera Trouxe umas questões Metodológicas Específicas Eu vou mostrar Outra coisa O pessoal falou O Ricardo O Rael E aí assim No final Ele fala assim Junto Esses resultados Sugerem que Essas regiões Estão relacionadas Com a tomada De decisão social E em vez De ser guiado Por um simples Processo ali As decisões São guiadas Por várias Avaliações E não sei o que lá E Para ter essa resposta Talvez Pensando até Nas coisas Que a gente falou Na aula do sábado Com o Olavo Talvez E aí pegando Também o que o Ricardo Falou Talvez Todo esse set De experimental Não sirva tanto Para responder isso E talvez Você pudesse ter Um experimento Mais simples Que responderia Que as decisões São tomadas Por múltiplos processos No final O resultado Que ele traz Talvez Mostrar ali Algumas áreas Que são ativadas Dentro daquele set Experimental Talvez Não seja Não seja Uma Passível De extrapolação Para essa Conclusão No geral Eu fico com essa impressão Mas também não li O experimento Estou lendo Só aí Só os parágrafos Finais Da conclusão Porque eles concluem A partir do que você Está falando Isso Aí a Erinete Perguntou aqui Se a primeira decisão É baseada na foto Apenas É a primeira decisão É baseada na foto Apenas E aí depois A segunda decisão É baseada nas duas coisas A foto E a conversa A ideia é que Depois do speed dating Depois que eles viram Todo mundo Eles foram ver Quem tinham Adquirido ou não Eu vou mostrar um trabalho Que na pasta Lá de vocês De Do material de apoio Da segunda semana Tem um artigo Do neurocritic Neurocritic É tipo Neuroskeptics Eles vivem citando Um ao outro Assim no blog São os únicos Dois blogueiros Assim eu acho São os mais conhecidos Que começaram lá Em 2010 E ainda hoje Tem um blog ativo Para falar sobre Trabalho de ressonância Bem legal O site dele também Daí eu coloquei lá O site Essa é a matéria Ops Essa é a matéria Que é o artigo De apoio Para esse artigo Que é falando Sobre Zoando The Journal of Neuroscience Speed Daily Beleza Falando sobre esse trabalho Tá E aí Ele também É bem figura Ele neurocérpico Bem sarcástico Mas tipo Você uma vez Já ficou acordado De noite Perguntando Se os 36 voxas Do seu Cortex Rosto Medial Poderiam prezer Suas decisões românticas Se você fez Você é sortudo Porque eles mostraram Isso no estudo E daí Enfim Qual é a ideia Que eu acho Que vocês colocaram Um pouco Essa é uma provocação Que eu queria trazer Nesse último dia Do curso Que a gente vem falando Foi bem voltado Para bases neurais Do comportamento E quando a gente fala De comportamentos complexos É difícil Passar em bases neurais Simples E daí A galera falando Por que você Jamais Por que você Pensaria Que 36 voxas Do seu cérebro De uma região cerebral Poderiam guiar Uma decisão Tão complicada Como essa Então assim Em termos metodológicos O artigo Não tem nada de errado O artigo Foi muito bem feito Imagina que trabalheira Para você parear Todo mundo com todo mundo Fazer três encontros Lá para todo mundo se ver E montar isso na máquina Tirar as fotos Um milhão de etapas Muito trabalhosas E a estatística Também parece ok Eles fizeram tudo muito ok Mas a ideia A interpretação Desse estudo Será que é isso mesmo Será que Decisões românticas Estão em alguns boxes Do Cortex Pré-frontal Sabe E daí Ele explica melhor O trabalho aqui É bem legal Ele faz um modelo Parecido lá com o Neuscapt Ele explica o trabalho Mostra as principais figuras Discute as figuras E aí eles falam Por exemplo Que o Cortex Parasingulado Que foi esse aqui Que tinha a resposta Para interações Românticas Românticas não Desculpa Interações de Quão atraente Era essa pessoa E atraente Está tanto O quão atraente Porque o que alguém Falou aqui Da imagem De como essa pessoa Se porta na imagem Como De quão bonita Ela é Para essa pessoa Que está avaliando Etc Só que assim Esse Cortex Também é ativado Principalmente o rostral Aqui o simulado anterior Ele também é ativado Em outras coisas Então eles realmente Limpam E o que ele fala Por exemplo aqui É que quando eles limpam Para o tempo de reação Eu lembro que eu tinha falado Que ele também responde Para o tempo de reação Eles Baseado só na decisão Eles fazem o contraste cerebral Das regiões Isso aqui é aquela tabela Que eu venho mostrando Para vocês A tabela da estatística Então se você faz O mapa de decisão As fotos que você viu Que você ia querer encontrar depois As fotos que você viu Que você não ia querer encontrar depois Eles veem aqui Esse córtex paracangulado Como uma das regiões Quando eles controlam Para o tempo de reação Que a pessoa teve Respondendo ali Se ela queria ou não Esse cluster diminui Ele vai para 34 Ele enxuga um pouco Uma coisa que ele está reclamando aqui Que olha só Isso não aconteceu Com nenhuma outra região cerebral Só com essa região aqui Do paracangulado Que é o principal Que vocês estão falando Então talvez isso daí Não seja representativo Além disso Se você vai no neurocíntese Vocês viram o neurocíntese antes? Então vamos pegar aqui A tabela do artigo A tabela Cadê? A tabela do artigo Aqui A tabela do artigo Vamos lá na tabela do artigo Que vocês até agora No final do curso E Já sabem o que ela significa Então isso aqui é O contraste Entre as condições Para todo mundo Aqui no caso não tem dois grupos Só tem um grupo Então é um contraste Das condições Lá no first level Que foi para o second level Show Isso aqui são as coordenadas Da região Isso aqui é a quantidade De boxes Que tem nesse cluster Então eu peguei aqui Vamos pegar esse aqui 6,20,42 Que eu corto aqui Para ser angulado Então vamos botar aqui É quase o 4,20,42 Vamos botar x 4,20,42 Pronto Eu quero saber Cadê essa região aqui? O neurocíntese É uma plataforma Muito legal Que ele pega Essas tabelas aqui Dos artigos Essas tabelas aqui E automatiza Ele pega essas tabelas Ele lê essas tabelas De um milhão de artigos De neuroimagem funcional E ele sistematiza isso No site deles Então vocês conseguem ver Aqui por exemplo Essa região aqui Sim, essa região aqui Essa coordenada Essa região aqui E daí eu consigo ver Quais estudos Também encontraram Essa região Isso é bem legal Quando você tem resultado Quando você quer saber Só né Então olha só Eles estão falando Que o paracingulado Tem a ver com O quão atraente A pessoa é Mas também Tem a ver com Controle de dor Baseado nessa mesma ideia Eu podia assumir Que eles estão achando Que as pessoas Vão invocar dor neles Que a beleza dói Sei lá Área motora Academic achievement Motivação para Atingir Neuroimagem Isso aqui A gente pode até Dar uma olhada Nisso aqui Bases neurais De academic achievement Mas motora Olha Other rates Olha Se você coloca De pessoas com faces De outra Raça Eu acho um termo estranho Mas enfim De outra cor de pele Isso daí Também teria a ver Com essa região Emotional Inferences Blá 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 Qual a ideia aqui Se eu pego Esse rostral Aqui deles Cadê o rostral Vamos pegar o rostral Cadê o mapa Esse aqui é o mapa Do rostral Coloquei as coordenadas Do rostral Aqui Vamos ver quais são Os estudos Do rostral Ó Instrução espontânea Emoção Percebida Inferida Estimulação sensorial Social brain Tem a ver com social brain Pra afrontar Tem a ver com social brain Processos Autorreferenciais Ó Mais uma vez Aparece alguma coisa Com cor de pele Enfim Social Teoria da mente Onde você pensa No que o outro está pensando Tem muita influência Prefrontal Qual a ideia aqui Eles acharam essa região E acharam um papel Pra essa região Porque eles estavam medindo Esse protocolo deles Mas essa região também Está envolvida em um monte de coisa E essa é uma das coisas Também que o neurocritic Fala aqui Quando ele está falando Desse trabalho Ele fala Olha só Our friend The power singulate Enfim Que respondeu A atração Não sei o que Parará E ele também fala Que esse córtex Está envolvido Com outras coisas também Eu não sei onde ele fala isso Mas ele fala isso aqui Em algum lugar também É isso aqui Por exemplo Se os tempos são longos E tal Parará Se você controla Por outras coisas Esse aqui foi o artigo Que eu mandei Do outro dia A vida secreta Dos experimentos Beleza Então qual é a ideia Eles tentam nos convencer Dessa coisa Que o rosto medial Tem a ver com essa inferência O que eu diria Em relação a isso Primeiro O primeiro desses problemas É o tipo de inferência Que você faz Do seu trabalho Do seu dado Isso aqui Foi uma coisa Que o Olavo Mostrou no sábado também Eu acho A gente conversou Sobre isso aqui Em algum momento Que a ideia Não foi o que Esse trabalho fez Esse trabalho Realmente manipulou Manipulou Quão atraente Eram as pessoas Manipulou Um monte de coisas Então eles estão Fazendo inferências Baseadas no que Eles manipularam Das pessoas No que as pessoas Mesmo decidiram fazer Então isso aqui Não foi o caso do trabalho Mas o que acontece muito É que tipo Ah, eu achei a ínsula Porque eu achei a ínsula No amor Então sempre que eu achar A ínsula vai ser amor Então sempre de agora em diante Que eu ativar O meu rosto medial Vai ser porque eu estou pensando Que essa pessoa aí Pode ser um parceiro ou não Não Uma mesma região cerebral Está envolvida com um milhão De processos Um milhão Não sei Mas assim A ideia é que Essa região Por exemplo Da ínsula Está ativada Em cerca de um terço Dos estudos de neuroimagem Então esse aqui Foi um trabalho A Molly Crockett Fala disso Em uma palestra Do TED Talk dela Mas a ideia é que Ah, era um estudo Que mostrava fotos Do seu iPhone E aí você ativava a ínsula Então você amava O seu iPhone Não Mas na ínsula Você pode tanto amar Quanto odiar o seu iPhone Porque a ínsula Está envolvida nos dois Inclusive nesse estudo De speed dating lá Você poderia achar Que o seu iPhone É atraente fisicamente Então a ideia É que você não consegue Fazer isso Mas tem E tem uma coisa interessante Que aí sim Eu acho que Desmai em relação A esse paper E é uma incomodação Que alguns de vocês Estão mostrando Isso aqui foi um trabalho Que também foi comentado No sábado Lá com o Lapo Com o Neuroskeptic E esse aqui replicou Esse aqui é um Que não é aquele da imagem Esse aqui replica O que eles fizeram aqui? Isso aqui foi um estudo Comportamental Que basicamente Eles tinham o seguinte Eles tinham categorias De boas explicações E de explicações ruins Então Cada categoria dessa Das boas explicações Das más explicações Tinham com a neurociência Quer dizer Sem a neurociência E com a neurociência Então um exemplo Um exemplo de uma explicação boa Sem a neurociência Ah, os pesquisadores Dizem que Essa maldição acontece Porque os indivíduos Têm dificuldades Trocando o seu ponto de vista E projetando O seu próprio conhecimento Entre os outros Então a ideia É para os outros Então isso aqui Provavelmente estão falando De alguma coisa De olha As pessoas Um mecanismo ali Comportamental da pessoa E aí Com a neurociência A explicação era a mesma Só que eles trocavam Pesquisadores Por brain scans E eles trocavam Subjects Por regiões cerebrais Então aqui Ao invés de ser pesquisadores Dizem que os sujeitos Blá, blá, blá É Scans cerebrais Dizem que as regiões Parará, parará Tá É Obviamente Eles não tinham Também de sujeitos Mas a ideia Geral é essa Ao invés de agora Falar Nós pesquisadores Estamos vendo isso Com os sujeitos É nós Que estamos fazendo Os brain scans Estamos vendo Essas regiões E a explicação é a mesma E tinham as ruins Tá Que eram explicações Também de tapafúrdia Tipo Ah Isso aconteceria Porque os sujeitos Fariam mais E cometeriam mais erros Quando eles têm que julgar O conhecimento dos outros As pessoas estão muito melhores Julgando o que elas conhecem Sei lá Isso aqui está fora de contexto Dá uma ideia Que eles tinham vários Estímulos como esse Ruins Boas Com e sem neurociência O que eles viam aqui? Eles viam Que as explicações Boas Eu não estou conseguindo Enxergar Deixa eu tirar o meu Aqui As explicações boas Estão em branco Aqui Vamos olhar primeiro Para as boas Vamos junto Aqui nesse gráfico Então as branquinhas Aqui são explicações boas Explicações boas Isso aqui era se Sei lá Se as pessoas ranqueavam Como boas ou não Então as explicações boas Eram realmente boas Aqui Sei lá Tinha uma taxa De pessoas dizerem Ah ok Eu aceito essa afirmação Sem a neurociência Mas com a neurociência Elas ficavam melhores Elas ficavam Poxa show Então uma informação Que eu já acharia ok Acredito Acho legal essa informação Com a neurociência Uma excelente explicação Com a neurociência O problema maior Isso aqui já é interessante Por si só O fato de você trocar Pestidadores por brain scan Ser mais objetivo E você acreditar mais nisso O pior era isso aqui Olha só Explicações ruins Sem a neurociência Eram ruins Explicações Estapafúrdias Que eles davam Para alguma coisa Só que com a neurociência Elas ficavam ok E as pessoas passavam A acreditar Então se você tinha Uma coisa Estapafúrdias Mas que não eram Agora mais pesquisadores Que estavam falando Sobre as pessoas Mas eram brain scans Estamos falando Do rosto medial Essa explicação Ficava excelente Então seria O equivalente Desse paper Seria sei lá Eu falar que Ah existe Um pedaço Do seu corpo Pesquisadores descobrem Que existe Um pedaço Do seu corpo Que vai predizer Se você vai querer Um pedaço do seu corpo Dá até Uma coisa meio Mas sei lá Que tem Pedacinhos Do seu corpo Que vão predizer Se você Vai encontrar alguém E vai querer namorar Essa pessoa Essa é uma explicação Sei lá Talvez ruim Só que sem neurociência E daí Eu coloco Scans cerebrais Revelam Que boxes Do seu rosto medial Prediz Se você vai gostar De alguém Isso vem pra cá Isso cai De pedacinhos Do meu corpo Que vão dizer Se eu vou namorar Alguém Olhando Essa pessoa Pela primeira vez Né Mas aí Falando que é Brain scans Esse artigo Fica Fica diferente Isso aqui Foi esse trabalho Bem legal Foi feito em uma turma De neurociência Foi no primeiro período E aí depois Eles viam As pessoas Depois de terem Um curso de neurociência Eles poderiam ter feito Isso no curso Tá aí uma ideia Pro curso seguinte A gente faz Um negócio assim Antes do curso Depois do curso Vai estar todo mundo Acresistando em nada Vai estragar Toda a percepção Da galera Então assim Uma coisa que eu tenho Debruçado Eu acho que A Yara tá aqui também É um trabalho Que a gente tá Querendo começar É Diz respeito A isso aqui Tá Isso aqui é uma É a veiculação Na mídia Dos estudos De neuroimagem Então assim Ah A região do medo Da coragem E fala um pouco Sobre a incomodação Que vocês estão tendo Também com esse trabalho Que alguns de vocês Relataram Ou que alguns de vocês Não relataram Mas sentiam lá no fundo Cara Como assim Uma região do cérebro Tá ligada A perseverança Ah e tudo pode tratar Depressão Impressionante Essa aqui do exercício Também Então tem uma região Do cérebro responsável Pela motivação De fazer exercício Tinha uma Ah essa aqui é excelente Essa aqui é uma matéria Sobre a região do cérebro Responsável pela ressaca Que no caso Era a bênula lateral Aqui E eles também diziam Aqui cortou Mas é também A região que diferencia Um bebedor social De um alcoólatra Essa era a matéria Só que assim Essa Esse trabalho aqui Em particular Que diferencia bebedores sociais De alcoólatras Foi feito com ratos Foi feito com roedores No laboratório Nem foi neuroimagem Então assim Não sei se vocês já viram Os seus roedores lá Os seus ratinhos Tomando uma Tomando uma Depois do trabalho Mas assim Não tem bebedor social Quando você está falando De camundongo Entendeu Enfim Aí tem até essa página Do Twitter Muito massa Que é Just say in mice Que é muito maneiro Eles ficam postando Essas matérias assim Que era E colocando in mice E tem agora Em espanhol também Eniratones Que a ideia é que Cara Você vai divulgar Um trabalho desse aqui Você diz que foi em ratos Tá ligado Você não fala que Não sai extrapolando Para humanos Mas enfim Isso aqui é outra coisa Mas a ideia é que A veiculação disso aqui É muito grande Sabe Ah Descoberta Até daquele nosso trabalho Que eu mostrei lá No primeiro dia do curso Da CEP Hipotalâmica Descoberta a região De apego à família Como assim A região de apego à família Apego à família É uma construção Uma coisa Longa Demorada Complexa Forte Ela está envolvida Mas enfim E daí assim A gente fez Isso aqui foi há muito tempo atrás Ainda Uns cinco anos atrás Foi quando o pessoal de Natal Não sei se você vai lembrar Fernandinha Eu não sei se vocês prepararam Alguma coisa Foi o O Brian E o Foi E eu estou batendo Uma galera assim Fazendo essa edição especial Que era Neurociência na mídia E aí Foi um levantamento Que eu fiz na época Você lembra? Foi o Pavão também Lembro E daí Foi aqui que o Olavo Publicou aquilo que ele mostrou Também de Videogame E vício e tal E daí o que eu fiz Nessa época Que a gente está tentando Retomar isso com a Yara Agora de alguma forma É ver o que está saindo Na mídia Sobre a neuroimagem Sobre a neuroimagem Não só a neuroimagem Mas de modo geral Neurociência Tem isso aqui Olha só Isso aqui é uma tabela Que a gente montou De uns trabalhos recolhidos Que é A função Amor facional Perseverança Vergonha Inveja A esquizofrenia inteira Está no corte Esse frontal médio A introspecção Decisões morais Ressaca Que eu acabei de falar desse Motivação para exercício Também seria a bênula Veja aqui a ressaca E a motivação Para exercício Está no mesmo lugar Só para vocês Se ligarem As pessoas A ressaca É só que você Não está se exercitando E tem várias E esse desapontamento Deve ser a ressaca moral Quem ia falar alguma coisa Pode falar Alguém começou a falar Alguma coisa Bem Isso aqui continua Essa lista É o segundo slide Mas a lista é maior A ideia é que Envelhecimento Está no hipotálamo Claro Os telômeros Deixa eu ver se eu consigo Ver o chat Consegui abrir o chat Gente Último dia de curso Gente Está mexendo o zoom Daí estou eu aqui A discussão me lembrou Esse trabalho Mandaram um trabalho Aqui Já vou abrir Quando eu sair Aqui da tela cheia Quase uma frenologia Moderna Total Mas isso aqui A frenologia Está enraizada Na gente A gente quer achar Que as coisas São compartimentalizadas A gente quer achar Causas simples Para fenômenos complexos A gente gosta de falar De causalidade Não sei se é sociedade da culpa Outro dia eu estava Tendo essa digressão Será que é sociedade da culpa Que a culpa é uma coisa Que me associa Uma causa A um desfecho E talvez isso Não sei De onde vem Essa nossa necessidade Urgente De ter uma causa Para um fenômeno complexo E como a gente Caiu nesse buraco Em que as causas Estão em boxes Do cérebro Isso é uma coisa Que eu tenho pensado Muito sendo da área Eu não sou esboçada Ela me ressaca Foi minha região Do cérebro É E tem isso também Né galera Porque Você terceiriza Falar que é o seu cérebro Principalmente isso Nas patologias E tal Nos problemas psicológicos Psiquiáticos Tem uma coisa De você terceirizar Para o seu cérebro Uma coisa que é sua Mas o seu cérebro é seu É você Mas não é você E aí É muito complicado Assim Complicado não Complexo Como pena Eu diria Mas assim É Você não consegue quebrar E depois juntar E não faz sentido Assim É uma coisa muito estranha É Dor Amor não está relacionado Com a dor É galera A gente pode viajar aqui Se fosse de tarde A gente abrir uma cerveja Mas assim A ideia É isso Assim Isso é muito louco A justiça Está na região direita Do pré-frontal Do sul lateral Tipo assim Caraca Deve ser menos Porque é na região direita Do pré-frontal Do sul lateral Tipo assim Caraca Isso aqui Tem a ver a justiça O resto do pré-frontal Não tem nada a ver com a justiça Tem um apego à família Aqui ó Que foi do nosso trabalho Que eu falei né Enfim E tem de tudo Tem um que era Espalhamento de ideias A região do cérebro Com espalhamento de ideias Eu fiquei O que é isso Daí eu fui ver Consegui achar a matéria Consegui achar o artigo E na verdade É default mode Né Não é nem uma Então assim Qual é a ideia aqui tá Nessa época O que eu fiz É uma coisa que a gente Está pensando em voltar a fazer Com a Yara Se a Yara quiser falar um pouco Também Isso aqui é uma coisa Que a gente quer fazer Meio crowdsourcing Mais gente pilhar A gente queria fazer Um projeto desse E pra vários de vocês Falaram Ah eu queria fazer Uma coisa com neuroimagem E tal Esse é um tipo de projeto Que a gente pode tocar Sabe Nessa perspectiva Do no budget science Se tiver a gente Que consegue fazer isso E publicar alguma coisa legal E entender alguma coisa legal Sobre esse dado né Então o que eu fiz Nessa época Com esses trabalhos Que eu mostrei nessa tabela Eu tentei buscar O artigo científico original E ver se isso era uma coisa Que os pesquisadores Falavam no trabalho Ou não Tipo assim Cara Essa é uma parada Que as pessoas Que estão trabalhando Com isso Falam no trabalho Ou é realmente Um erro de interpretação É uma coisa midiática O que que está acontecendo Que a frenologia Voltou com tudo O que que está acontecendo Que se você olha Para a neurociência A galera que está Tendo uma certa neurociência Cara Não está lendo artigo Nem a gente Muitas vezes lê artigo Nem eu lê artigo Eu vou para o neuroskeptic Neurocritic Porque é muito complicado O artigo Imagina Mas assim Será que está no artigo Quem leu o artigo Ah eu li esse artigo Aqui agora Estava nele E aí o que eu fiz Foi tentar encontrar Não falei que eu não li Artigo não A gente lê artigo A gente lê Mas assim Os artigos de neuroimagem São em parte Complexos Para quem não é da área Até para quem é da ciência É complexo Então assim O que eu achei De modo geral Não vou falar Um destudo aqui Isso aqui é um pitch Para ver se mais alguém Topa Entrar nessa roubada Com a gente A Yara está querendo construir Agora com a professora Aida Maria Também lá da UF Aqui do Rio Aqui do Rio Não estou em Porto Alegre Lá do Rio Tentar fazer uma coisa Um projeto crowdsource Assim que muita gente Vai mapear isso Vai tentar encontrar E a gente vai fazer uma coisa Tentar entender melhor Por que isso está acontecendo E o que eu achei Nessa época lá É que entre o artigo original E a matéria Entre como os pesquisadores Descrevem E como as pessoas interpretam Eram conceitos muito mais De semântica Assim né Para voltar Na história Tipo assim Era muito mais Um sentido diferente Tá Então assim Especialização funcional Versus segregação funcional São conceitos diferentes Uma coisa é você Você ter regiões cerebrais Específicas Versus segregadas Então assim Uma coisa é você ter Especializadas Desculpa Então você tem regiões Especializadas Sim Você tem regiões Especializadas em linguagem Especializadas em cognitivo São social São regiões que são usadas Não quer dizer que essas funções Estão segregadas Nessas regiões Algumas regiões São mais especializadas Isso faz sentido Até pelo reforço Lá dos circuitos E tal Parará Mas não quer dizer Que a função está ali Não é que está ali No rosto medial É que o rosto medial Tem alguma coisa ali Que está fazendo Que é especializado Então assim A ideia dessas regiões Especializadas Versus regiões específicas Então uma coisa é você falar Que uma região é especializada E outra coisa é falar Que ela é específica Porque específica A região nenhuma É para nada Nem o motor É específico para motor Assim você tem Imaginação de movimento Está lá o motor Você tem sei lá Às vezes eu estou vendo um filme Eu estou ativando O meu córtex motor Então assim Específicas É um termo muito ruim E o conceito de necessários Versus suficientes Eles são os conceitos Assim que eu vi De mais diferentes Que pode ter a ver E na verdade Eu não coloquei aqui Eu coloquei os lados errados O que a gente via nos trabalhos Era que era assim A diferença entre É uma região responsável por Ou envolvida em Então no trabalho original Estava envolvida E aqui era responsável Que controla Que não era que controla Que era que sei lá Estava envolvida Com medo e coragem Mas assim Nesse trabalho de hoje Tá Esse artigo aqui de hoje Que a gente estava vendo Esse seria um artigo Que cara Eles meio que falam Que é um papel novo Do rosto medial Assim Então ao mesmo tempo Existe uma crença do campo Assim Que essas regiões São subjacentes A processos complexos Tá Que o rosto O rosto medial Vai mediar Quem você vai amar No futuro E se você pega Esse trabalho Esse Cooper aqui Eu fui aqui Depois de procurar Ele conheço menos O Dorit É muito famoso A gente pode colocar ele aqui também Eles tem trabalhos São citados por 2.314 pessoas Mas enfim Esse aqui é do Oshner Esse Kevin Oshner Que é um gigante Da área emocional Tá Mas a ideia É up and down Regulation Da emoção Então para dar Neurosystems Underlines Supressão de memórias Eles fazem muita coisa Tá Com E aí você lê o paper Ruminação Enfim Você lê o paper E o paper É muito bem escrito Que nem esse artigo aqui Que eu mostrei para vocês hoje Ele é muito bem escrito E ele toca em pontos Que a gente quer saber A gente tem a ver Com a nossa vida Então a neuroimagem Aplicada ao comportamento É legal Porque tudo tem muito a ver Com a nossa vida Mas não quer dizer Que as conclusões Que você vai tirar Têm a ver Então essa é uma coisa Que a gente quer voltar Mas uma outra coisa Que sai disso Além de se é o sujeito Ou não Como é que a gente caiu Nesse buraco Da frenologia de novo São os pesquisadores Que estão perpetuando isso É um mismatch Entre o artigo e a mídia Isso eu não tenho uma resposta concreta Não parecia Pela minha análise inicial Serem os pesquisadores Mas talvez sejam Os próprios cientistas Ou não da área Ou da área Enfim Essa é uma pergunta Que a gente quer responder Como a gente está nesse buraco Como sair dele É uma outra Mas assim Como a gente chegou aqui Para entender Como sair dele Talvez seja uma boa Uma boa iniciativa Então a Yara Yara Yay Tentando recrutar a gente Tentando recrutar a gente Para ajudar a gente Nessa Nessa Empreitada Mas tem uma outra coisa Que sai disso E aqui eu vou fechar Para voltar Para a gente conversar Mas tem uma outra coisa Que sai disso Que não tem tanto a ver Com o método em si Nem como as pessoas É uma crença É isso que eu estava falando O trabalho não diz Especificamente Explicitamente Mas está lá dentro Que é uma incomodação Que eu acho que a gente sente Quando começa a falar disso Que é o que o Francisco Ortega O Benilton Bezerra E acho que o Francisco Eu vou pegar o nome deles Aqui agora Para mostrar para vocês Eles têm esse conceito Que é o sujeito cerebral Não sei se é deles Mas assim Eles trouxeram essa ideia Muito para frente Do sujeito cerebral Vou mostrar os trabalhos dele aqui Que são bem legais Eu fiz um curso na UERJ Uma época com eles Uma época assim Em 2014 Eu e o Olavo A gente se enfiou Lá numa disciplina Que era as neurociências E as reconfigurações Das psicopatologias Que tem muito a ver Com a ideia desse curso A ideia é que Olha, eu tinha um problema Que era meio intangível Que você discutia Se era um diagnóstico ou não E agora está no cérebro Então você está no cérebro Você reconfigura o conceito De uma psicopatologia Como uma alteração neural Uma alteração cerebral Foi o que a gente discutiu No sábado também Acho que amanhã A gente vai voltar nisso também Com o Giovanni Salon e tal E o que é isso? Enfim E aí foi com essa galera Então é essa ideia De tipo assim Hoje em dia Isso aqui foi uma Enfim, uma coisa Que você coloca na hipernet Não sei se ainda está aparecendo assim Mas na época apareceu Que olha só A gente falava do amor Pô, há um tempo atrás O amor era Tipo assim Isso aqui, sabe Era o banquete Sei lá Para ser menos erudito Sei lá O amor pelo menos Era o tópico de Foi E ainda é tópico de filmes Livros Sei lá Sofrimento Diários E agora não Agora Você consegue ver o amor Num No brain map Aqui, tá Então esse foi um estudo Do Bartels Que eu mostrei lá No primeiro dia também Que eles usavam fotos de bebês E fotos de parteiros E tal E eles segmentam O amor romântico Do amor materno Nas regiões cerebrais E de novo Isso aqui foi um estudo Super bem conduzido Não tem problema nenhum Em termos do método Do estudo É muito como a gente interpreta Será que Será que nós somos Nosso cérebro Uma questão Será que os brain maps Estão mostrando Quem a gente é por dentro Como a gente pensa Essas são questões Muito importantes Porque não adianta Que você quer trabalhar Com essa área Ah, eu quero ver Tá, mas Onde é que você quer chegar Você quer chegar num ponto Que você quer ver As bases neurais De quem nós somos Você acha que quem nós somos Tá no cérebro Você pode achar Não tem nada de errado com isso Mas tem algo estranho Filosoficamente falando Essa aqui foi uma Edição muito massa Assim Da neuroskepticismo Que é uma mistura De um pouco de tudo Isso que eu falei Daí isso aqui Eu posso procurar o link Também vou mandar pra vocês Mas é um capítulo Na verdade Que tem várias coisas Trazidas por várias pessoas Patrícia Eu fiquei refletindo um pouco No que você falou agora E eu acho que tem Tanto essa questão Epistemológica De como é que a gente concebe O que é humano E como é que eu...